Gente, nós estamos aqui no Rio das Pedras, na Estrada Graciosa. Aqui é uma das paradas, tem várias paradas, várias, várias. A ponte? É. Não, então, não é a ponte, é as pedras que tem na ponte. Aqui é um lugar para a gente filmar. Então, pelo menos não é a ponte. É um limite, caro. Aqui tem vários olhos senão. Irmãos, segundo ponto. Ô, eu um aqui. É, uma delimina prolongue, mas assim a gente. Mãe, olha que lindo Pra lá Dá até pra sentar 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 Dá pra sentar Olha Dá pra sentar Nós estamos aqui Nós estamos aqui Nós estamos aqui na Estrada da Graciosa Rio das Pedra Rio das Pedras Rio das Pedras Dá pra sentar Dá pra sentar Dá pra sentar